e agora como podem ver estou de regresso às entrevistas de Galicia é com muito gosto que o faço tanto mais que hoje temos a ocasião de receber um campeão e damos desde já os parabéns ao Paulo Anselmo é ele que está aqui connosco e recentemente coroado nas duas rodas motrizes como campeão neste caso na prova que foi no casinos do Algarve que vamos naturalmente perceber um bocadinho mais em detalhe mas o Paulo está connosco aqui no 16 Válvulas em direto do Algarve e é com muito gosto que faço este regresso que saúdo muito de poder ir ao Algarve e mais concretamente ir ao Alhão e neste caso conversar com o Paulo Anselmo que nos vai trazer todas as emoções mas antes disso Paulo, mandar um abraço espero que me estejas a ouvir bem e dizer-te que é com muito gosto que te recebo como campeão neste caso e perguntava-te antes de irmos aos detalhes perceber como é que tu te estás a sentir achas que este final de temporada não podia ter corrido melhor ou ainda não estás em ti com aquilo que conquistaste precisamente no passado bem-vindo Paulo Boa noite Gonçalo obrigado pelo convite e é um gosto de estar no teu programa é assim é um misto é um misto de coisas porque tive que sou uma equipa pequena e basicamente sou eu que preparo o carro e os meus funcionários e alguns amigos e com um carro destes que eu tenho além do carro ter um bocadinho potencial mas não é fácil chegar ao Viana Martins e alguns carros do lado é pá eu estou feliz fui campeão e além de ganhar as duas rodas ganhei a Kuhn no Sul e ganhei a X2 mas no dia do Rally aquilo foi um misto de coisas porque o Pedro julgava que não tinha sido campeão e aquilo avaliou uma confusão ele ficou um bocado triste mas agora no fim das contas ele acabou por ser campeão e acabei por me afastejar ficar assim muito feliz porque estava um bocado triste pelo Pedro porque o Pedro estava muito triste mas era campeão o primeiro ano do rapaz o Pedro que é o navegador é isso? o Pedro Dias da Silva por mim eu estava por mim eu estou feliz e estou muito feliz mas também queria que o Pedro fosse campeão e no final foi o primeiro ano dele porque ele nunca tinha feito rallies ele é do Porto eu pelas minhas contas ele era campeão mas ele fez mal as contas e dizia que ficava um ponto e não era campeão e estava todo triste e depois acabámos por não não pronto não festejar como devia de ser mas pronto a partir daí ele é feliz ele ficou como campeão e eu também estou feliz pelos dois e pela equipe muito bem Paulo explica-me como é que foi esta tua temporada tu que estiveste com o teu BMW azul bem bonito só no Regional Sul só no Campeonato Regional Sul o ano passado 2020 fiz com esse carro o Castelo Branco o Rally de Castelo Branco mas depois veio a pandemia e era para fazer algumas provas do centro e o Campeonato todo Sul só que veio a pandemia e pronto e paralisou isto tudo e eu tive que juntar os apoios que tinha de 2020 para 2021 não pedir nada aos patrocinadores e foi um bocado mais complicado porque fiz duas épocas numa fiz o Campeonato todo Sul eu fui para a primeira prova a ver a Rally de Serpa e nem sequer sabia quem era o Pedro nem pouco mais ou menos nunca o tinha visto porque eu tinha um navegador mas depois a última hora o meu navegador diz que só poderia fazer uma prova ou outra porque tinha uns problemas deles pessoais e acabei por ter que procurar um navegador à última da hora e fiz um anúncio um post onde tive várias várias pessoas que queriam ir comigo e eu das pessoas todas contatei o Pedro Dias da Silva e acabei por o levar com o meu pai deixa-me só perguntar como é que escolheste um portista portista da cidade do Porto obviamente nada de ligações fotogolísticas mas como é que escolheste o Pedro para ser o teu navegador? é assim é complicado arranjar hoje em dia um navegador ou um navegador a tempo inteiro não é fácil e eu gosto eu gosto de ter um navegador um navegador para mim é como uma esposa é tipo a gente reparte as coisas dentro do carro e partilhamos e andamos ali os dois e eu gosto de ter um navegador que ando sempre comigo não gosto de levar um rally e leva um navegador outro rally leva outro navegador eu podia fazer isso porque se calhar tem alternativas para isso mas eu prefiro ter um navegador o campeonato inteiro e mesmo que queira fazer uma prova ou outra fora de sul também quero ter esse navegador e dentro tinha várias possibilidades tinha várias possibilidades e das pessoas todas que eu tive eu vi o Pedro e o Pedro por ser filho do navegador do meu ídolo que é o Fernando Pérez eu automaticamente telefonei logo para ele e pronto e aquilo foi falei com ele e pronto e concordámos tudo basicamente eu fui para o rally de Serpa nem sabia se o Pedro tinha 1,80m tinha 1,60m como é que era aquilo foi tipo ele chegou lá bom dia estás bom e vamos tirar notas e pronto e foi assim e foi assim basicamente todo o campeonato porque eu todo o campeão todas as provas derivadas à distância acabei por só ter o Pedro no dia do rally e às vezes muito em cima das notas que a gente acabou de tirar bem notas e foi um bocado assim muito em cima do tempo porque ele acabava de chegar do avião e ia para as provas basicamente sem conhecimento nenhum do terreno e sem conhecer nada porque e para o Pedro foi é pá mas fico feliz porque eu sei que o Pedro o sonho do Pedro é ser campeão nacional e ter altos voos e fico feliz por ter sido o Porto é pá ter sido a primeira pessoa a pôr-lo neste mundo e como é que costumo dizer e foi uma boa surpresa falou sim o Pedro o Pedro tem um o Pedro não vou dizer que é o melhor navegador do mundo ele está a aprender mas já tem já tem muito muita 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 experiência porque ele treina desde pequeno com o Fernando Pérez tira notas com o Fernando Pérez e é um rapaz muito competitivo é um rapaz com muita vontade é um rapaz com muita evolução eu também tenho muito para ensinar ensinei-lhe muito e ele acho que conseguiu conseguiu aprender tudo do que eu tinha para lhe ensinar e depois como é que correu o resto da temporada portanto começámos por Serpa as coisas foram mais ou menos agradáveis eu em Serpa tive um problema porque eu nunca tinha andado com este carro em terra eu tinha o carro preparado para asfalt e fiz o Rally de Castelo Branco entretanto era para fazer o Casinos de Valgarve 2020 mas novo Casinos de Valgarve e tudo o que andei com o carro foi em asfalto eu fiz o carro todo novo e eu mandei fazer umas suspensões de terra para o carro e tenho umas suspensões para asfalto e umas para terra mas as suspensões de terra nunca casaram com o carro aquilo era o carro os callovers atrás do meu carro não funcionavam muito bem e eu fui testar o carro uma semana antes do Rally de Serpa e odiei o carro o carro não se conseguia conduzir era incondusível e eu à última da hora acabei por ir para Serpa com uns amostedores de um carro uns Bill Stein mas uns Bill Stein que as pessoas usam para o dia a dia e aquilo até não correu muito bem que a gente sofremos um bocado andámos basicamente três peques sem amostedores nenhum de atrás até que na classificação correu bem mas dentro do carro aquilo não era bom eu e o Pedro ficámos com uma dor de costas enorme e aquilo foi horrível mas pronto chegámos ao fim o carro tem uma boa fiabilidade e chegámos ao fim e até correu bem viemos para Vila do Bispo trouxemos mais largos mais o tipo da minha condução de Embal e este carro tem que conduzir-se de Embal e largo e em Vila do Bispo a gente ganhámos as duas rodas e demos logo um pulo na classificação falando de Rallys em Portimão eu próprio pensava que o carro tivesse mais potencial no asfalto o carro faz um barulho bonito o carro tem um motor que faz aquela gritaria mas no geral o carro tem uns travões basicamente originais tem uma suspensão umas Bill Stein callovers feitas pelos Jorge dos Amorcedores não estamos a falar em suspensões Hollings nem por aí fora nem por aí fora este carro precisava só o orçamento é curto o orçamento é curto e os troços de Portimão eram troços muito irregulares tipo a gente trabalhava logo numa zona tipo muito sinuosa e o carro trazia a traseira pneus frios e com aquela suspensão aquilo parecia um canguru e aquilo apanhia uns sustos valentes inclusive lá num troço que a gente fez agora do Algarve que aquilo vai-se numa zona muito rápida e de repente tem uns topos umas lombas e o carro sido lá todo desequilibrado até um colega nosso com o Suzuki captou nessa zona no rally de Portimão e apanhei ali uns sustos que a equidade já não apanha nenhum susto eu passo logo para o lado mas já a concentração e a maneira de andar já não foi a mesma esse rally pronto fizemos sexta a geral continuámos em primeiro das duas rodas viemos para o rally de Almasil que é o meu tipo troço que eu gosto que é a terra só que é para o clube escolher uns troços muito estreitos aquilo havia um troço e aquilo era quase todo o terreno além dos troços estarem todos arranjados eles arranjaram os troços todos tudo muito bem tiveram azar da chuva o próprio clube teve um bocadinho de falta de sorte porque eles arranjaram aquilo muito bem arranjado mas veio a chuva e estragou um bocado aquilo fui para o troço o troço o troço do canil que é chamado o troço do canil eu já o tinha feito em 98 99 2000 e 2008 eu tenho um bocadinho aquilo além de ser um bocadinho aqui um bocadinho ali um bocadinho ali é pecado esse troço que eu já tenho alguma memória correu bem esse troço correu bem lindamente a primeira passagem tivemos um problema no carro que a gente tínhamos um triângulo de trás do lado direito aquilo tem uns triângulos com afinação e aquilo aí no reboque com as cintas puxadas ao máximo a gente não reapartamos e ele vê um triângulo de trás completamente frouxe frouxe um bocadinho frouxe e ao abalar para a primeira PEC a gente desacelerava o carro e a traseira passava-se e até inclusive estava uma curva num gancho que eu deixo o carro ir abaixo e tudo porque para o lado de esquerda a traseira fugia mas dentro de tudo da normalidade fomos à assistência e reparámos esse problema e o carro veio completamente topo tenho que agradecer a minha assistência porque foram sempre muito bons é entre amigos mas são pessoas espetaculares inclusivamente o rapaz o Nelson que me prepara a maior parte da mecânica do carro na parte da tarde fomos para a Bulli com vontade de ganhar só que no meio do troço começou a chover e o meu carro aquilo automaticamente ficou tudo embaciado eu fiz metade do troço do troço de Bulli com os vidros embaciado mas dava para andar vim na ligação de Bulli para o troço de Loulé estava a chover torrencialmente e de repente chegou a troço na zona de Loulé e estava um sol parecia que não estávamos no mesmo no mesmo no mesmo sítio num sítio chovia torrencialmente e num outro sítio estava sol a gente estacionámos lá o carro abaixo da ponta a entrada para a PEC e aquilo abalou o Carlos Martins abalou os primeiros e não chovia nada quando eu vou para abalar aquilo começou a chover houve uma coisa do outro mundo resultado a gente para abalar o Pedro nem conseguia ver nem eu o relógio para abalar a gente não conseguia ver nada os vidros estavam completamente nada zero não recebia nada nada e até tive para discutir e entrámos na PEC o Pedro tinha as notas o livro de notas completamente encharcado porque teve que se abrir a porta para se conseguir ver o relógio para abalar e fizemos acho que foi o pior troço que fiz na minha vida de sofrimento foram 10 km a 20h e com medo de ter um acidente porque não havia nada completamente nada o meu carro não tem salvagem e como tem vidros não dão para abrir é daqueles com a janelinha aquilo lá dentro a gente a soar e a respirar esquece aquilo embaciou tudo e o Pedro não poderia ir atirar os cintos a gente tem que ter segurança dentro do carro eu como sou um bocado alto e conduzo-me um bocado em cima do volante consegui com um pano que lá tinha chegar e ainda consegui limpar ali um bocadinho nas fotos vê-se lá o pano vermelho a limpar foi horrível horrível eu pensei que tivesse levado uma internidade dos outros mas acho que aquilo foi um bocado para todos mas além do mal que a gente teve ainda eles deram mais dois minutos à gente a gente chegámos ao fim da especial e tínhamos treze minutos e estive a ver os tempos do Luís Nascimento e o Luís Nascimento tinha menos de três minutos que a gente e o Luís Nascimento para ter menos de três minutos que a gente passou por cima porque ele dá bala dois minutos atrás da gente só se passou por cima fomos ver os tempos da carta tinham dado dois além do azar do que a gente fez ainda deram dois minutos a mais à gente a gente telefonou para a organização e eles fizeram logo o tempo normal a seguir aquilo que já estava tão mal estava tudo estragado basicamente fez-te levar o carro até ao fim isto foi o rally de Poliquim foi não foi nada bom o rally do Algarve foi um rally que basicamente o Pedro a nível de notas já está com uma evolução enorme correu muito bem muito bem muito bem um miúdo espetacular a nível de notas muito bom tivemos ali uns atritos dentro do carro porque ele queria mesmo ser campeão e eu gosto eu gosto de entrar dentro do carro e gosto de andar descontraído gosto não gosto de pressão e gosto de andar descontraído e ele pronto tem aquele espírito competitivo e acho bem e vai ser um grande navegador Deus queira que ele seja campeão nacional como ele quer aquilo e ainda dava mais ele ainda fazia arriscar mais e arrisquei o máximo que conseguia com aquele carro aquele carro é pá dificilmente se consegue fazer mais porque a maior parte das curvas aquilo era mesmo no limite os tempos que a gente fez houve zonas que a gente andava a 120% do que o carro deixa fazer o meu carro é muito bom em terra e eu também sinto-me mais à vontade em terra e não é tão bom em asfalco em asfalco o carro perde um bocadinho para a nossa concorrência e do resto foi excelente e pronto chegámos ao fim o carro tem uma boa fiabilidade está muito bem preparado e faço as coisas tudo muito ao pormenor e gosto de eu agora acabei o rally e tenho o carro neste momento todo desarmado já tenho tudo para mandar o diferencial para o sítio a caixa para o outro tipo para rever tudo vou rever o motor e quando aquilo voltar a montar é tudo como deve ser eu sou eu basicamente de rally para rally mudo o óleo do carro mudo tudo do carro eu gosto de ter sempre vai novo vai a estrear não é Paulo muito bem ó Paulo e esta conquista o que é que vai permitir para 2022 alguma coisa diferente algum tipo de responsabilidade o que é que muda no projeto para 2022 o projeto para 2022 basicamente vai ser evoluir o que é que eu achei mal do carro eu tenho uns pormenores ali no carro eu adoro o carro eu já tive muitos carros já tive sei lá já devo ter tido no mínimo se calhar uns 50 carros de rally diferentes mas todos os carros que já tive é o carro que é o mais é para quem mais gosto de conduzir é este tipo de carro e depois eu tenho uma coisa que é quando eu ando muito ao fim de semana no meu comprei um Caname novo como sabes e o Caname dá-me uma estaleca enorme amanhã lá vou às 8 da manhã andar naquilo outra vez e o carro a condução do carro é muito parecida ao Caname percebes e eu pessoalmente gosto muito de tração traseira porque eu desde 1992 em 1998 andei sempre de carros de tração traseira a minha escola foi tração traseira e eu sempre tive aquele bichinho de tração traseira embora nos campeonatos de regional e dos rally sul e etc eu tinha tido sempre carros de tração à frente porque é difícil se conseguir fazer um carro de tração traseira que seja competitivo este carro este carro está muito bom a nível de motor a nível a caixa de anilhas sintonizadas mas está muito bom mas depois falta suspensão falta travões e é para pôr este carro ao nível se calhar de outros carros que lá andam eu tenho que gastar o dinheiro de um Evo entende-se onde é que é este carro mas no geral o carro está muito o meu carro basicamente está todo original os triângulos são originais só se assim é que se consegue ter um carro fiável porque se começas a alterar aqui a alterar ali a alterar aqui a alterar ali acabas por um dia teres um problema aqui outro e tens um problema ali e nunca tens um carro em condições E o teu objetivo para 2022 vai fazer outra vez Regional Sul ou ainda com presenças pontuais fora do âmbito regional do Sul? Eu primeiro tenho que esperar o que é que a Federação vai lançar para a rua porque está aqui um voeiro enorme sobre o que é que vai haver e eu não sei e é como sou uma pessoa que não gosto muito de eu sou eu sou eu sou eu sou aqueles gajos que têm o coração na boca eu digo logo tudo e coisas às vezes há pessoas que não gostam de mim porque eu que penso digo logo às pessoas eu não falo por trás e às vezes quando falo por trás eu já disse dez vezes pior à pessoa pela frente e eu normalmente gosto de andar bem com toda a gente e isto tem havido aqui uma confusão por causa dos quatro rodas e das duas rodas e nem sei o que é que vai sair eu tenho que esperar primeiro o que é que vai haver o meu objetivo é fazer novamente o Campeonato Sul de Rallys é para aí eu gosto de fazer oito nove provas se o Campeonato só tiver cinco como eu vi hoje eu quero fazer mais quatro provas pelo menos no centro eu quero fazer mais três ou quatro eu gosto de fazer o meu projeto que eu faço é um projeto credível para fazer oito nove provas e eu quero fazer mais provas eu gosto muito do centro eu gosto muito eu adoro o pessoal do centro eu adoro aquele os pilotos do centro tem muita grande amizade com muitos pilotos do centro a gente eu dou muito bem com eles além de andar bem com todos os pilotos do sul mas o centro tem é pá aquele espírito que ela entre ajuda e pelas coisas todas e eu e eu gosto gosto de ir lá muito bem ó Paulo e é quem é que fica como agradecimento por terem tornado possível esta conquista no caso na taça é assim que estamos a falar da taça das duas rodas motrizes queres deixar aqui o agradecimento já percebi a tua assistência tem sido magnífica eu é assim eu quero agradecer principalmente aos meus navegadores porque sem eles ainda conseguia lá andar eu tenho exemplo eu tenho um patrocinador que já há muitos anos que é a Remax a Remax Mercado Faro que é o Ivo Martins e o Costa tem a Tiço Alto estes são os patrocínios maiores que eu tenho tem a Fenorária Correia que às vezes é uma Fenorária toda a gente olha é uma Fenorária mas aquilo faz publicidade e o homem ajuda-me e pronto e é um dos meus bons patrocinadores eu tenho ali um leque de patrocinadores que estão sempre comigo eu sei que por ano se eu for eu basta ligar e eles estão todos comigo tenho vários isto eu tenho estes são os os mais tem ali Nergel tem estes são os assim os mais mais influentes no projeto é pá este ano eu vou tentar aproveitar o que fiz e o que aconteceu para ver se consigo criar mais algum valor para poder também poder evoluir o carro não agora é BM gastei muito dinheiro no carro e quero usufruir mais do carro e quero fazer para em 2022 queria gostava de fazer a baixa de lolé no canal e gostava de fazer tipo a reguens gostava de fazer três provas três quatro provas quero entrar nesse mundo também percebes mas quero entrar devagarinho e a primeira que comprei novo já fiz quase três mil quilómetros estou a ganhar aquelas estalecas de andar naquilo e já sei onde é que aquilo parte onde é que aquilo não parte onde é que aquilo é melhor onde é que aquilo é menos melhor eu gosto de ir eu gosto de andar nas coisas mas perceber a mecânica perceber até onde é que posso levar e eu gostava quando deixasse os rallies gostava de fazer provas com o caname do outro terreno mas quero ir devagar quero uma coisa de cada vez um passo de cada vez agora o projeto o projeto agora é tentar arranjar apoios e arranjar um projeto credível para poder estar lá em 2022 e tentar defender o título vou com a mesma equipa de assistência vou com o Nelson vou com o Jorge vou com a malta que me ajuda basicamente isto é uma camada de amigo isto não é a equipa da McWilson isto é tipo o Nelson é bom na mesma coisa o outro é bom na outra e a gente juntamos um útil ao agradável e entre todos fazemos uma coisa de amigos e os resultados aparecem sem dúvida nenhuma muito bem Paulo da minha parte agradecer a tua simpatia a tua disponibilidade a tua boa disposição também para nos viste trazer aqui um resumo daquilo que foi o ano de 2021 coroado com esta conquista mas a nível do regional também foste campeão neste caso para as duas rodas motrices fui campeão das duas rodas e fomos da CuneSul e da X2 11 é o máximo que podia ter ganhei basicamente tudo o meu objetivo o meu objetivo no meu projeto era ser campeão X2 mas eu quando comecei a ver que estava ali em primeiro e conseguia lá chegar andei sempre a lutar para o conseguir mas nunca foi aquela opção aquela coisa tem que ganhar não fui sempre prova a prova e fazer o melhor muito bem e por isso doutros parabéns Paulo Anselmo e pela oportunidade de termos aqui no 16 Válvores agradeço-te e desejo que 2022 seja a continuação do sucesso e vou estar aqui disponível para voltarmos a falar e a percebermos como é que evoluiu o teu projeto sempre ligado aos galinhos pelo menos nesta fase e depois quando for a altura dos SSVs também cá estaremos se Deus quiser para te fazer esse acompanhamento e por isso despeço-me agradecer desta oportunidade desejando boas festas para ti e para todos os teus e marcamos a conta porque não em 2022 combinado? combinado muito obrigado pela oportunidade parabéns então e até breve obrigado uma boa noite e até breve e até breve e até breve Obrigado.